Você sabe dizer não para as pessoas? Às vezes somos solicitados a fazer algo que não é concluente com o nosso propósito ou simplesmente não temos tempo para fazer. Nessa hora é comum dizermos sim, mesmo precisando dizer não. Por ficarmos contrangidos, se eu dizer que não posso, fulano vai ficar chateado comigo. Vou perder a amizade. Não estou dizendo que não se deve ajudar as pessoas. Ser caridoso, generoso, ajudar é bom e alegre. O nosso coração, o que eu quero dizer é que você aprenda a dizer não agora para não se prejudicar depois. Quem dizer sim para tudo acaba dizendo não a si próprio. Se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho e até o próximo vídeo.